Estamos aqui no Parque Guanabara para comemorar o aniversário de 7 anos do Fabinho! Aqui nós vamos brincar em vários brinquedos insanos, rodas gigantes, crazy dance, piratas do caribe e muito mais! E no final desse vídeo o coleguinha do Fabinho que mais se divertir vai ganhar uma surpresa especial! Qual é o seu nome? Vitor! Alguém! Tomás! Luiz! Alexandre! Fabel! Estou feliz, estou animado! Muito, mas muito feliz! Estou muito feliz! Estou muito feliz! Estou muito feliz! Estou feliz! Qual que é a emoção de estar no parque hoje? Todo! Ei! Aqui é o Fabinho, aniversariante, Fabinho! Fala para mim qual que é a emoção de hoje que está do lado dos coleguinhas brincando no parque! Está muito legal minha emoção! Ei! Vamos no Minhocão! Cadê a meninela? Ei! Tocou, galera! Vamos lá! 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 Olha a presidez aí! Vamos chegando! Estica as pernas e levanta a bolsa! Tá começando! Vai inverter o lado, hein? Segura! Quem gostar, dá um grito! Vamos no Piratas do Caribe! Vomitou um hambúrguer ali. Você quer um hambúrguer, Fabinho? Tá com dois queijos aí. Todo mundo aqui no canto? Vai, Catarina! Vai, Vitor! Vai conversar, hein? Quero ver o sorriso, hein? Fala aí, coleguinha! Deixa o like, hein? Deixa o like! Fala, Lucas! É do dia! É o grito da galera! É o grito da galera! É o grito da galera! O secreto da galera! Música 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 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5. Quem gostou do twist, dá o gritão! Vamos no carrinho, bate, bate! Vai, 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 vai! Vai, Catarina! Vai, Lucas! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Toma! Segura! 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 Segura, Pedro! Vá, Bruno! Chegou! Vai, Bruno! Vai, Bruno! Vai, Bruno! Vai, Bruno, vai! Vai para mim! Vai, Bruno! Está forte! Está grande! Vamo embora, vamo embora, vamo embora, vamo embora, chega, 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 chega. Quem gostar do bate bate deu o grito. Acabamos de fazer o lanche, agora eu quero saber quem quer ir na roda gigante. Vamo em, vamo nas alturas, e aí Álvaro, tá gostando e aí Tomás, tá gostando? Olha a lagoa da Bambulha, coisa linda, olha a altura, legal demais, olha que legal. Tá gostando, Vitor? Tô gostando. E aí Tomás, tá gostando? Aham. Oi, gente, para o salão. Tô só vingando o ano. Tô só de rodar, pelo amor de Deus. Ai, ai, ai. Minha tá rodando, esse aqui tá ficando tontinho. Chega, Catarina. Chega de rodar. Ai, ai, ai. Tá ficando tontinho. Assim. vou por você com os oi desse tamanho na hora de dar a roda gigante falou que tá acontecendo pelo amor de Deus tira nós aqui tira nós aqui agora é nossa vez que você já não tá bom aí ó pegamos quem gostou da roda gigante dá um gritão vamos para o trem fantasma oi 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 nesse momento nós vamos fazer o desafio bônus e para isso nós temos voluntários aqui para aí você vai você vai você vai você vai você vai passa para lá vai passa para lá somos aí pessoas corajosas e nós vamos registrar nesse momento tô vendo a animação da turma vai ser muito legal eu adoro esse brinquedo oi vamos lá vamos lá né eu quero ver hein são pessoas corajosas de verdade pelo que eu tô percebendo oi 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 Fica tranquila? É rapidinho, fica tranquila Dá um sorrisinho aqui, o pessoal está te vendo Olha para o moço não demorar Vai, vai, vai Não, está tranquilo Fica tranquila Já está travado, agora acabou A viagem é rápida Travou e destrava mais Vamos lá, Isabel, está tranquilo? Vamos desleitar, tá? Dá uma corridinha? Vai começar Vamos lá Vamos lá Quero ver se vai forçar todo mundo Ligue os motores Que alegria Que alegria Olha o que nós estamos proporcionando para vocês Coisa boa Vamos lá Coisa boa Aí Eduardo Está tranquila Você está rindo na toa Só de cedo Fica tranquila Ei, prazer Coisa boa Vamos lá Oi, Isabela, dá um sorrisinho Está tudo tranquilo Tudo tranquilo Ai, ai, ai Que alegria Que alegria Vamos lá Felicidade Olha a felicidade Vamos lá Vamos focar Foca Que alegria Ai, ai, ai Você está doido Eu não vou nesse treino Ai, ai, ai Desculpa Nossa senhora Que alegria Ai, ai, ai Ai, ai, ai Você está doido Olha lá Não é por mim Não senti nada E a Isabela Vai de novo? E a Isabela, vai de novo? Foi tranquila E a Isabela, foi de boa Eu dei tremendo E Eduardo, qual que a sensação? Olha ali, é boa Ali vale a pena Ali é top Maravilhoso, sou muito frágil Sou muito frágil Menino mas não vai andar de morro Olha aqui Olha as extremidades Coisa boa, hein? Demais Oi, Isabela, e aí? Ah Que isso, Isabela? Eu vou de novo Vamos, 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 eu vou de novo Alexandre, vai Vamos aqui com o professor Davi Professor Davi vai fazer a brincadeira do morto vivo E o último a sobrar vai levar o presente Então vamos lá Vivo, vivo E o Tomar Vivo, vivo Vai, 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 vai Diretinhos Todo vídeo deixa o like, inscreve no nosso canal Enquanto marcado no próximo vídeo Até mais, quero ouvir todo mundo